E aí pessoal, eu sou o Juliano do canal Game Locador mais conhecido como Bill Gates E agora eu tô indo lá na Game Tech Zone pegar meu Xbox Vou resumir pra vocês aí o que que aconteceu Eu não consegui gravar o processo do Xbox dando problema de eu ir lá levar E o Xbox que eu tô indo lá buscar hoje é o Xbox clássico, tá? Ele não tá lendo jogos, não tá lendo jogos Mas ele já tá pronto lá e eles me mandaram por e-mail dizendo que o console tá pronto, tá? Dizendo que o console tá pronto e tudo mais E o que que acontece? Eu indo lá buscar o console e quando eu chegar na minha residência eu vou gravar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês aqui, né? O funcionamento dele, tudo E o que eles arrumaram aqui eu vou tá explicando pra vocês, tá? Então fiquem aí no vídeo Depois da aberturinha vocês já vão ver o que que aconteceu com o console, tá? Aí vocês vão ver eu Eu abrindo o console Eu pegando o console e montando aqui pra vocês, tá? Aí vocês vão ver direitinho, tá bom? Depois da aberturinha Tem mais detalhes aí do Xbox clássico Valeu! E aí pessoal, beleza? Voltando aqui Dentro dessa mochila vermelha tá o Xbox, tá? Eu vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês o Xbox clássico aqui, ó Deixa eu pegar aqui que tá um pouquinho pesado aqui Foi E aí pessoal, beleza? Voltando aqui, ó Dentro dessa mochila vermelha tá o Xbox clássico, tá? Eu vou pegar aqui e tentar mostrar pra vocês, tá? Um segundo Como eu falei pra vocês no começo do vídeo Tá? Não deu pra eu filmar pra vocês Né? Eu tô no processo Que eu ia fazer uma série de vídeos do Xbox Mas não deu certo Tá? Então já tô partindo direto pro final Esse aqui é o meu Xbox Ele não tava lendo Lendo jogos Tá? Não tava lendo jogos Tá? Ele não tava lendo Lendo CD Aqui, ó Ele não tava lendo Os CDzinhos aqui, ó Os GTAs aqui, ó Ele não tava lendo Nem originais E nem os Os paralelos aqui, tá? Ele não tava lendo Tá? Então é isso pessoal Eu vou Eu vou mostrar pra vocês agora Como que o Vou mostrar pra vocês agora O funcionamento aí do Xbox Tudo direitinho Tudo direitinho pra vocês Tá? Eu vou ligar tudo ele aqui Porque eu tenho que tirar aqui, ó pessoal Eu tenho que tirar daqui o O Xbox O Xbox 360 Eu tenho que tirar daqui E pôr o clássico aqui, tá? Aí quando eu for pôr aqui Tudo direitinho Aí eu mostro pra vocês Tá bom? Aí vocês já vão ver aí No vídeo, tá? Vou mostrar o console funcionando Vou mostrar pra vocês o Aqui, ó O 300 O clássico funcionando Bonitinho Vou pôr o O GTA rodando Pra vocês Vou mostrar alguns joguinhos do HD Pra vocês aí Que eu tenho Que eu instalei Tá bom? E aí é isso E desculpa pessoal De eu não ter conseguido filmar A Game Tech Zone É porque hoje eles estavam Atarefadíssimos Estavam corridos Tava muita gente na loja E eu não consegui filmar lá Mas numa próxima vez Que eu for lá Eu vou filmar pra vocês A Game Tech Zone aí Tá? Mas eu posso garantir pra vocês O trabalho deles É show de bola O trabalho deles O trabalho deles É show de bola Tá? Aí daqui a pouco Eu volto aí Pra mostrar pra vocês O funcionamento Do Xbox Clássico E aí pessoal Beleza? Aqui ó Tá? Eu cortei um pouco O vídeo aí Porque eu tive que tirar O Xbox 360 daqui E agora eu já liguei O Já liguei O clássico aqui Tá? Agora eu vou Vou pôr o clássico Na tomada E vou ligar aí Pra vocês verem Pronto pessoal Já tá na tomada Vou ligar ele aqui Tem que segurar O botão aqui Pra ele poder Ligar o destravamento Aqui Vamos ver se o jogo Vai entrar direto Lá na loja Quando eu fiz os testes Pessoal O jogo entrou direto Tá? Ele vai entrar Ele tem que entrar O jogo direto Do disco Aí parece que entrou Né pessoal? Ele não tava Entrando pessoal Direto no disco O jogo Ele tava entrando Direto no menu Do console Tá? Tá? Vou deixar Entrar pra vocês Aí só o Só o jogo Em si Só a Entrar o menu Do jogo Aí Controlinho Aqui que eu tenho Do clássico Original Aê pessoal Esse jogo Aqui que tá Tá no console Aqui pessoal Tá? Esse jogo é meio Chatinho Nunca joguei Mas eu tenho Olha aí Agora pessoal Eu vou Colocar no menu Do console Pra vocês Verem os jogos Que eu tenho Na memória Dele Aqui tá? Aqui pessoal É o menu Dele tá? Eu vou mostrar Pra vocês O que que eu tenho De jogos Aqui no meu Xbox clássico Games Esse Beach of Rage Aqui é um Joguinho Hack De luta Estilo Final Fight Street of Rage Forza Mortal Sports GTA Vice City E o Street Fighter Aqui 3RD Strike Aqui Aqui pessoal Nós temos Os emuladores Aqui Tá? Esse primeiro FCE Não FCE É de NES Esse aqui É de Neo Geo Esse aqui É de Mami Né? Dos arcades Mega Drive Que vocês estão Vendo aí Esse aqui PCS Xbox Ele é De Play 1 Nintendo 64 E Super Nintendo Eu tenho Aqui Agora Vamos ver Se eu consigo Mostrar Pra vocês Os meus Os meus Saves Aí pra vocês Tá carregando O save Ó os jogos Que eu tenho Aí que eu tô Jogando Ó o Black Aqui Pessoal Eu só fui Descobrir Que o meu Console Tinha dado Problema Quando eu fui Jogar Black Que eu quero Continuar Esse jogo No Xbox Porque eu já Tô longe No jogo Aí foi Quando eu descobri Que deu problema Que não Tá valendo O disco Que eu tenho Blackstone Blinks Burnout 3 Capcom vs SNK 2 Tem Conquer Counter Strike Crash Bandicoot Crash Nitro Kart Daredeo Alive Pessoal Esses jogos Que eu tô mostrando Pra vocês Aí Deixa nos comentários Aí Qual desses jogos Vocês já jogaram No Xbox Clássico Dino Crisis 3 Doom 3 Dread vs Dread Esse aqui é um Saves do Do DVD Quando a gente Assiste filme Enter Matrix Fra Cry Stinket Esse aqui é de NES FCE FIFA Street 2 Esse aqui é do Neo Geo Que tem save Procurando Nemo Forza Que tem alguns Troféus aí Que eu consegui No jogo Esse aqui é Pra configuração Do controle De alguns jogos É Ghost Master GTA 3 O Vice City Esse outro save Aqui Porque esse aqui Pessoal Que tem esse save Aqui É do jogo americano Tá Esse outro save Aqui É do jogo De jogo europeu GTA Saandrias Halo Tá Tô mostrando Deixa eu mostrar pra vocês Alguns jogos aí Esse Kauá Aqui Também é de Neo Geo Tá pessoal Que é um Que é um emuladorzinho Tem um save aqui Max Payne 1 Que eu coloquei aqui Pra testar Não tem save Medalha de honra Miami Vice Miami Vice Midray Arcade Uma coletânea Mortal Kombat Mega Drive E de Forte Speed E de Orguride 2 Que eu tava jogando aqui 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 nós temos War to Run 2 Alguns saves De Play 1 Aqui Ó Quanto jogo Pessoal Isso aqui é pra Evolution 4 Ó Quantos jogos Eu tava jogando Aqui no console Robocop Silent Hill 2 Eu tenho que continuar aqui Esse SNK Versus Capcom É muito louco Soul Calibur 2 Aí pessoal Tom e Jerry Esses aí São os Os saves aí De alguns jogos Que eu tava jogando De Super Nintendo Esse X-Man Aqui Oficial T-Game Eu tô jogando Pessoal É um jogo Muito louco Agora vou pôr Pra vocês Um joguinho Aí pra vocês Tá O leitor Dele tá filé Pessoal O leitor Dele tá Filezinho Filezinho O leitor Dele aí Tá Vamos voltar Aqui Agora vou pôr Pra vocês Fiz aí Um joguinho Aí Um CD Pra gente Ver Um CD Aí eu vou pôr Pra gente Ó pessoal Antes a gaveta Tava emperrando Pra abrir Tá E tinha que dar Um tapinha Na gaveta Pra ela abrir E pra fechar Tinha que empurrar A gaveta Ó Agora não precisa Mais fazer isso Tá Agora nós vamos ver Qual jogo Que eu coloquei Aí pra gente Pra gente Aí no console Ó A luz parou Eu esqueci de mostrar Pessoal Mas quando a luz Tá piscando ali Do console É porque Tá lendo o jogo Tá O jogo Já tá Já parou De piscar Ali Agora Ó É o Watch Run 2 Aí que eu coloquei Pessoal Pra vocês Dar uma olhadinha Aí Eu acho Que esse Watch Run 2 Tem pra Play 2 Também Se eu não Tô enganado Só pra mostrar Um pedacinho Aí pra vocês Tá bom Pessoal Do jogo Tem esse carro Que a gente pode escolher Tem o preto E tem o vermelho Eu gosto mais Do preto Do carro preto Vou colocar automático Vou colocar um pedacinho Aí pra vocês Do jogo Vou tentar jogar Aqui pessoal Com uma mão só Tá Aqui ó Porque eu tô filmando Aqui Tô jogando Com uma mão só Tá pessoal Não vou prometer Pra vocês Que eu vou conseguir Fazer muita coisa Aqui não Nossa Bati pessoal Tô jogando Com uma mão só Tá rodando Direto Do CD Tá pessoal Não tá instalado No console Não Deixar o tempo Acabar aí Porque não vai dar Pra fazer muita coisa Não avançar Não avancei muito Então é isso pessoal Ele dava Ele dava Ele dava Aparecia na tela Do vídeo Pro sábado, tá pessoal Então é assim, o que que vai, o que que acontece Essa semana que vai entrar aí Eu vou bater um papo com vocês aí Do canal, vai ter um bate-papo aí Com vocês Tá, eu não sei se eu vou Fazer uma live Pra bater um papo com vocês Eu vou ver se eu faço uma live Ou se vai ser Um bate-papo, só um vídeo mesmo Conversando com vocês, tá E aí conforme Vocês forem deixando perguntas Lá nos comentários, a gente pode fazer um bate-papo Dois e tal, mas vai ter um bate-papo Essa semana aí Já vou adiantar pra vocês um pouquinho aí Que eu tinha um Algumas coisas que aconteceu no Youtube aí Que eu vou explicar pra vocês no próximo vídeo aí Tá, ou numa live Ou no próximo vídeo, tá Eu não esqueci pessoal, que eu tenho que fazer um vídeo Do meu NES pra vocês Do meu NES aqui, do meu clone De NES, meu clonezinho NES japonês Eu tenho que fazer um vídeo pra vocês Eu tenho que fazer um vídeo pra vocês também Um vídeo ou uma live Do Resident Evil 2 clássico Do Play 1 Tem que continuar Que eu, se eu não me engano Eu joguei com a Claire E aí eu tenho que jogar com o Leon Pra vocês aí, né, pra continuar a saga E eu tô prometendo pra vocês também O Resident Evil 2 O Resident Evil 2, não Desculpa O Resident Evil 4 remake Eu tenho que Que eu tenho que jogar no canal também Aí Tem algumas Pendências aí no canal Pessoal Que conforme a gente for indo aí Tem algumas novidades aí Que eu vou Que eu vou pôr aí Que eu vou falar pra vocês No Vou falar pra vocês aí No próximo vídeo De bate-papo É só um bate-papo mesmo Só eu e vocês Conversando E aí No meio do bate-papo Aí eu vou mostrar Algumas coisinhas pra vocês De alguns jogos aí Que eu tenho Algumas coisinhas Bem poucas Mas vai ser Mais um bate-papo Mesmo Conversando com vocês Explicando tudo Que anda acontecendo No Game Locadora E no Youtube Em geral, né Que eu vou Falar com Que eu vou Que eu vou Conversar com vocês aí Tá bom Não sei se é live Não sei se é vídeo Mas Mas é isso Que eu queria Que eu queria falar pra vocês hoje Tá pessoal Deixa aí nos comentários aí O que que vocês Acharam Do Do meu Xbox Tá Joguei um pouquinho aí Pra vocês Do World Run 2 Mas jogando com uma mão só Não foi muito satisfatória Tá ali ó O Xbox Funcionando Lindo, lindo, lindo Esse meu Xbox É lindo, lindo, lindo Lindo Tá De vez em quando Eu jogo nele aqui O Eu tô jogando nele aqui De vez em quando Aqui uns GTA Né Tô jogando nele Também o Black Que eu tenho que continuar Tá E eu vou continuar o Black Aí No meu Xbox Aí Porque eu Tô devendo isso Pra mim mesmo Tá Porque eu tô numa parte Muito chata do game Mas eu vou conseguir passar Tá bom pessoal Obrigado aí Pra quem ficou assistindo O vídeo aí Até agora Pra quem ficou assistindo O vídeo até agora Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal Que é muito importante Ajuda muito o canal Ô pessoal Ajuda o canal Até chegar a dois mil A dois mil Inscritos aí Ajuda aí pessoal O canal tá precisando O canal já tem uma Caminhada aí Já tem um Uma caminhada longa aí Tem vídeo nosso Do canal Que tem dois mil Inscritos Tem dois mil likes Lá E que tem dois mil Visualizações Mas não tem Mas não tem isso De inscrito pessoal Ajuda o canal aí Beleza Tá bom Ajuda o canal aí Que vai ser muito bom Valeu Obrigado E Fui Tchau